Fala galera, quem fala é o Peck, comecei aqui mais um vídeo de Build Battle, junto com o Moço Mike Fala galera, como é o Moço Mike, junto com o Spock, o cafeinado, o autêntico, o JV no Buildão E galera, os temas de hoje foram Terror e Abacaxi, galera, ficou bem legal E se você gosta de Buildão, já deixa aquele like e bora pro vídeo, galera Comecei o tema em Horror e vamo lá, galera Horror não, é Terror Horror, hein, mesma coisa, mesma coisa É a mesma coisa mesmo, hein galera, vamo fazer o seguinte Vamo então contar histórias de Terror enquanto a gente constrói, porque é uma coisa bem legal, a galera gosta bastante E eu quero começar porque eu tenho as melhores histórias do mundo de Terror Então conta logo, moço Essa história do Peck é a história mais engraçada da minha vida, enfim, vamo lá Se o cara fala que é engraçada, já tira o Terror de Terror, porque é real, galera Antes de começar essa história, eu só quero dar o seguinte aviso É uma história real, ela é verdade, eu tenho provas que comprovam que ela é verdadeira Enfim, eu vou contar pra vocês Seguinte, a história... Bugou O cara nem ele tá aguentando Não, mas é verdade, é o seguinte, eu tenho dois tios Que na época quando eles eram crianças, hoje em dia eles são bem velhos, tem 60, 70 anos e tudo mais Porém, quando eles eram crianças eles trabalhavam, enfim, na roça, sabe Trabalhavam em fazenda, em chacra, capinavam, plantavam coisas, sabe aquela coisa meio de subsistência Sim, sim, sim E desde criança eles sempre plantavam e colhiam as coisas, tá ligado E os pais deles sempre ensinaram ele Um dia quando eles eram adolescentes, tinham mais ou menos 14, 15 anos Eles estavam, tipo, trabalhando na roça e capinando ali e tudo mais o terreninho deles E do nada eles ouviram algum barulho estranho vindo da mata que era do lado da roça deles E eles ficavam... Era o Maia que nasceu do trator? Não, não era Não era não Daí eles fizeram o que? Pegaram a espingarda do pai deles e foi lá dar uma olhada no que tava acontecendo lá na... Lá nessa cipedagem de matagal que era do lado da roça deles Chegando lá e tal, passaram por vários galhos, entraram realmente meio que no meio da floresta Eles deram de cara, galera Com um gnomo Nossa, tá zoando, velho Um gnomo o quê? Eles falaram que era um anãozinho azul, velho Anãozinho azul Do lado, azul, inteiramente azul Tipo aqueles atendentes da team, sabe? Atendente da team, você tá louco Tudo azul Quando eles viram aquele bichinho azul Eles disseram que eles olharam pro bichinho azul O bichinho azul, olharam pra ele e parecia um anãozinho Tipo, não era um animal, era um humano mesmo E o bichinho saiu correndo Puff, foi embora Sumiu Sumiu O susto dos caras foi tão grande, mas tão grande Que eles ficaram roucos Como assim, velho? Eu não consigo chorar Eles depois foram em médico, tomaram remédio Foram pra São Paulo, porque eles moravam depois da cidade bem de interior Pra, tipo, entender o que aconteceu E os caras ficaram rocos Que não o cara falando assim Judite, não desliga Judite Tô ligado Oh Mas e um gnomo no meio da mata e perder a voz É uma história de vida, hein? É perder a voz rindo, né? Ai, não Cês tem outra história de terror aí? Cês tem outra história de terror? Eu tenho, galera, uma vez Minha mãe comprou um espelho, mano Que isso Caraca Nossa, que piada sem graça, hein? Que piada Cês tem outra história de terror, galera? Ah, a Duke não é boa A Duke não é boa, hein? É casa real, hein? Casa real, galera Os estilos do Beck são roucos até hoje, hein? São roucos mesmo? Eu achava que era azuleiro essa história Porque a minha mãe contava E ela contava dando risada E eu dava risada também Mas é que tá Eu conheci meus estilos São roucos mesmo, hein? Onde é que é a voz dessa? Onde é que é a voz dessa? Hã? Cê tá de sacanagem Tô no sério É a voz dessa é assim Rapaz Eu cheguei E é assim Eu tô no sério Eu nunca cheguei a perguntar pra eles mesmo Pra eles contarem a história Porque sei lá Eu não tinha coragem, né? Mas quando eles deram um oi pra mim Eles meio que comprovaram Não, é real E cê nem precisava perguntar mais nada Não Pô, falando em terror O que que cês tão fazendo aí pro seu tema aí E o Mioshi não anda tempo Não, eu já terminei Já terminei Mano, eu tô terminando Eu fiz o pânico História de terror Foi o dia que eu tava aqui em casa sozinho Meus pais tinham viajado Eu tipo assim Ficar sozinho em casa acho muito foda Pô, Adelinho vem pra dor aí galera Vamos, né? Aí, mano Meus... Meus... Eu sozinho em casa E meu apartamento ele tem dois andares E eu tipo Quando eu fico sozinho Eu fecho tudo, tá ligado, mano? Cê fica com medo Cê fica com medo Cê tranca no seu quarto e fica de boa Não é que no meio da madrugada, velho Eu escuto um barulho no andar de cima E quando eu subo tipo no andar de cima A janela tá aberta, mano Nossa Nossa, mas cê tinha fechado tudo, né? Tinha fechado tudo, mano Imagina assim Não passava uma... Mano, não passava uma agulhinha Nem um... Mano, não passava nada, velho Nada que existia nesse mundo Menor que... Nem nada microscópico que existia nesse mundo Passava por ele, velho Tão pequeno que ficou, velho Pô Eu chego na sala e olho pro chão Tem uma sombra preta Eu falei Ferrou Vou morrer agora Eu tremi Fiquei gelado Eu acendi a luz e era meu gato Eu... Caraca... O que 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 ele fez depois? Você foi embora? Mano, eu voltei pro meu quarto Fechei tipo a janela, voltei pro meu quarto e fui pra lá Ó, começou O cara fez uma belancia aqui, galera Nossa, que que isso, velho? Caraca, ó, esse aqui foi um cara cortado pela metade Eu dei um ok, eu dei um ok É, ó, se for um zumbi é um ok, velho É um ok, olha Não, galera, esse desenho aqui é um terror, hein Ficou legal mesmo, hein Parece um motinho de chantilly, mas... Ó, bu, bu, bu Eu vou dar um ok Eu vou dar um ok também, ficou bem da hora Vamos ver então, galera, tem pra oferecer Será que tem um guinom azul aí, tá? AAAAAAAA Tá aqui o guinom azul, oi O guinom azul aqui, galera Não sei, já pensou se o guinom azul fosse a skin do PEC? HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Que isso? É o... É o... É o pânico Nossa, gostei, que eu vou dar um good Ah, caraca, hein Só faltou o gulho de dele, hein Aquela capa dela, hein O gulho Dei o good, eu gostei Ficou bem legal Muito obrigado Ó, eu fui... Ó, o Slender Ó, TENIT Galera, vocês vão ter um problema, galera Ah, Altente, fui dar um okzinho, hein com muito bom o que eu tenho eu tenho um gol de atendimento da vida não é isso o negócio dele é isso aí é um psicopata não há não ah não pegue forçou em perdoa eu te contei a pesquisa em o que que já ta vendo toma paquinha toma paquinha toma paquinha vai savar ninguém não vai todo mundo porque tá escrito na placa é o seguinte ele já passava as crianças eu tenho certeza que é que isso não há não se quer não se não é um fantasma velho eu fui bravo da ok perdoa eu entendi para aí o fantasma de camarada a história de um gnomo que ta na floresta galera um vampiro ó arranca caiu caiu banguela ele ta queimando não é que ele ta morto ah não galera o que que é isso vei saira que isso o prédio do lado de duas amundagas caraca ele fez o Kratos aqui eu sei que é de uma cor e é familiar né eu vou dar um ok eu gostei muito não não eu não não eu achei bonitinho mas da ok ah mano é um zumbi mano mas da ok vai ah ficou legal hein eu achei bonitinho vou ver aqui nossa o terceiro o segundo eu achei esse aqui muito da coxa esses ladders aqui o 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